Fala aí galera, aqui quem fala é o Tchuba, olha só de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, no vídeo de ontem eu fiz um motovlog aqui na minha scooter, na verdade, em Miami Beach e aí eu percebi que tinha algumas pessoas que não sabiam que Miami, que é onde eu moro, é diferente de Miami Beach. São duas cidades diferentes, elas são ligadas, tipo interligadas por uma ponte, porém são duas cidades diferentes. Então hoje, eu tô indo agora, são sete da manhã, eu tô indo lá pra Miami Beach, vou mostrar pra vocês esse caminho, pra vocês terem uma ideia de como que é o caminho de Miami até Miami Beach. E demora mais ou menos uns 20 minutos, mas eu vou dar uma adiantada pra vocês e mostrar as partes mais legais, que tem uma ponte que tem que atravessar, que é bem bonito também. Então é isso, vem comigo nesse vlog, já deixa um likezão aí e bora, partiu pra Miami Beach! Bom galera, então cá estamos saindo do centro de Miami, de downtown, e indo pra Miami Beach, tá? A gente vai fazer todo esse percurso aí, que leva em torno de uns 20 minutos. Gosto demais de sair esses horários assim de manhã cedinho, porque é tudo muito bonito. A vista é muito bonita. E dá pra perceber já do lado esquerdo, que é tudo cheio de prédio, né? Tem um monte de prédio e tudo mais, e essa parte aí é downtown. Tudo aí do lado esquerdo é downtown, ou seja, o centro de Miami. E os prédios, tipo assim, cada prédio tem, sei lá, 40 andares, sabe? É uma coisa imensa os prédios aqui. Bom, como eu tô de scooter, galera, essa scooter aqui, 50 cilindradas, eu não consigo andar em rodovia, porque ela não atinge a velocidade pra ir numa rodovia. Se não me engano, a rodovia é, o mínimo é 75, 75 ou 60 milhas tem que atingir. A minha só vai até 30 e pouco as milhas, entendeu? Então eu tenho que pegar caminhos alternativos, e é o que eu vou fazer agora. Senão eu já poderia pegar essa próxima aqui à direita, ó. Mas eu tenho que andar um pouco mais pra poder pegar a rua que eu posso ir, entendeu? A ponte que eu posso cruzar, que não é rodovia, que é uma ponte que é considerada uma via normal, né? Não é uma via expressa, então é a única ponte que eu consigo ir com essa scooter aqui por ela ser 50 cilindradas. Se eu não me engano, é na 15ª rua, na rua 15. Aqui a gente se baseia muito pelo número das ruas, sabe? Então, por exemplo, ali, ó, se você for olhar, lá em cima, você vai ver que essa aqui é a rua 13, ó. A rua que cruza agora ali é a 13, então eu tenho que ir até a 15. Na rua 15, eu dobro à direita pra pegar a ponte pra ir pra Miami Beach agora, ó. Então eu já entrei na rua 15, e lá na frente já é a ponte pra Miami Beach. Aqui do lado direito, o que vocês estão vendo aqui, é um metrozinho, tipo um metrô, que é um metrozinho grátis aqui em Miami. E ele leva em algumas partes aqui em downtown, daí ele vai pra Brickle e tudo mais. Então é isso, eu vou ter que cruzar essa ponte que vocês estão, acho que vocês não conseguem ver ainda, mas tá lá na frente essa ponte. Que aí também tem um pedágio, que ele é cobrado por placa, né, um número de placa, ele tira uma foto e cobra um pedágio de 6 dólares. Olha que roubaleira, 6 dólares pra eu cruzar a ponte. Então não sai muito barato aí esse negócio aí, essa brincadeira. Então às vezes eu não entendi muito bem esse pedágio, porque às vezes ele cobra, às vezes não. Então vai muito, acho que do humor do cara que tá tirando a foto lá, porque, sei lá, às vezes cobra, às vezes não. Então, por exemplo, tu passa 5 vezes no pedágio e ele cobra 2. Talvez ele tenha um tempo, assim, cobra uma vez só no dia, sabe, alguma coisa desse tipo. Não descobri muito bem ainda como que funciona. Galera, olha isso que eu queria mostrar pra vocês, que absurdo essa vista, que absurdo. Isso aqui é um pedágio, porque ele tira uma foto pela placa, ó, desse negocinho aqui, ó. Então às vezes ele tira foto, às vezes não, igual eu falei. Ele cobra muitas vezes, e muitas vezes ele não cobra nada. Quando acaba esse caminhozinho aqui, já estamos em Miami Beach, né? Quando que eu vou conseguir acostumar com isso? Porque é lindo demais, velho. Eu espero não acostumar nunca, porque todo dia eu achar bonito demais isso, sabe? Dá uma motivação a mais, assim, sabe? Viver num lugar que tem qualidade de vida, que tem pessoas boas, que as coisas funcionam, as leis funcionam. Então, nem tem como explicar, assim, esse momento da minha vida que eu tô vivendo, assim. Bom, então é isso, ó, estamos chegando... Nossa, olha esse carro, velho. Nunca tinha visto esse carro na vida. Um carro da BMW, Alpina, o nome. Nossa, nunca vi na vida esse carro, galera. Eu acho que só deve ter nos Estados Unidos, né? Porque no Brasil eu nunca vi esse carro na vida. Vocês já viram? Comenta aí se vocês conheciam esse carro aí, Alpina. Eu sei que seja alguma evolução daquela BMW. Ou uma anterior àquela BMW Z4, né? Não sei. Muito parecidinha com aquela BMW, cara. A frente lembra um pouco até aquela Mercedes SLK, sabe? SLK, SLS e tal. A frente lembra um pouco aquela Mercedes, mas é uma BMW. Diferente, né? Diferente. Ó, então, aqui a gente já tá em Miami Beach agora. Então, vocês conseguem perceber que é uma cidade que ela tem mais casa do que prédio, tá? Ou prédiozinhos são baixos, tá? Os prédiozinhos são bem baixinhos. Então, você consegue ver o horizonte, ó. Então, você consegue ver os prédios lá na frente já. Bom, galera. E é isso, ó. Lá na frente já é a praia. Isso aqui é basicamente Miami Beach. Vocês conseguem notar, né? Tá muita, bastante diferença, assim, de Miami Beach pra Miami. Então, essa avenida que cruza aqui já é uma das principais aqui de Miami Beach, que é a Collins Avenue. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se vocês curtem esse tipo de vídeo. Tipo, motovlog, mostrando pra vocês percurso, caminho, diferenças também de algumas coisas aqui. Porque fazendo esse tipo de vídeo, a gente consegue notar bastante coisa, bastante diferença aqui de Miami também. Como são as ruas, o trânsito. E é isso. Tamo muito junto. Muito obrigado a todo mundo que acompanha aí, que tá acompanhando o canal. Que tá junto comigo nessa aventura aí. Tudo novo também pra mim. Então, é isso. Muito obrigado. Pode pagar nós. Valeu!